A estreia dos Raiders em casa que começa agora! Vamos juntos na hashtag NFL na ESPN com o Touchback. E com isso foram boas jadas do ataque corrido aí de Las Vegas. Primeira pra 10, então vamos ver aqui o Garoppolo. Olha aqui pro lado esquerdo, faz o passe e o Adams tá livre de novo. Sem que ninguém o tocasse a first down. Vamos ver qual vai ser a jogada. Olha aí, ó, vem o passe, o passe e o passe longo. E deu certo! É Touchdown! E os Raiders surpreenderam, né? Porque era uma quarta pra um dedo. E eles vão pro passe na endzone com o da Vante Adams. E a bola chega carinhosamente no colo do Adams. É Touchdown Raiders. É um risco que deu certo. Exato. Assim, que chamada do Josh McDaniels. Vamos ver aqui o Pickett. É verdade. Muita gente em cima dele. Vai pro passe. O passe é longo! O passe é completo e vai ser! Já é! Touchdown! Pittsburgh Steelers, mas é uma falta! Falta! Numa jogada expressiva é o que tava faltando, né, cara? Então, assim, vem o Crosby pelo meio. O Jalen Warren identifica perfeitamente e dá um segundinho a mais pro Kenny Pickett que até se des... De novo, uma terceira descida pros Raiders. Os Raiders. Um de quatro em terceiras descidas. Garoppolo faz o passe em movimento pro Davante Aram. De 43, na verdade. Vamos ver aqui o... O Garoppolo. De novo, o Póquer fechado! E ele é interceptado! E... É, pro recebedor poder parar, voltar pro... Pro cornerback se deslocar em direção ao sideline. Bota lá dentro o Boswell. Pittsburgh passa à frente. 10 a 7, Steelers. É, mas eu não sei. O Pickett estava muito desplicente do jeito que ele foi pra alinhar. Olha o Pickett de novo. Ele vai conseguir o first down mais. Vem o Boswell. E... Ele acerta! Tem muito torcedor de Pittsburgh mesmo no estádio, hein? E a ofensiva dos Raiders tá fazendo um ótimo trabalho protegendo o quarterback esse ano. Terceira pra... Terceira pra quatro. Olha o TJ Watt chegando em cima de você e roubando a bola de você! Porque às vezes o cara fica completamente desequilibrado não sabendo que vem. Você dá um empurrando e ele cai. Olha o terceiro pra cinco funcionando. O passe é bom aí pro George Pickens. Ele ganha mais um bloqueio pra ir pro campo de ataque. E isso é inacreditável. É território do Justin Tucker, isso. 57 no meio do Y. Mas na meiuca. O que que é isso? Interceptado, ele falou, vai pra lá! Vai pra Luzi! E aí ele manda a bola pra cima, interceptado, Jimmy Garoppolo. Talvez o melhor cornerback da NFL por alguns anos. E um belo reclamador também. Fake pra cá, fake pra lá, bola pro Warren, corta! E aí ele manda a bola pra lá. Bota lá dentro, o play-action foi bonito! E o Diablo tava na marcação do Friar Murphy e não deu pra ele não. Touchdown, Steelers, mais um. Abre uma grande vantagem agora no jogo. É, e logo... Ele vai chegar. Vamos ver quem vai jogar. Você tem um pouquinho de habilidade atlética que você possa levar pra sua próxima liga ali? Não. Resmissão dos canais. Segunda pra 10 aí pro Garoppolo. Mas o passe, passe no meio do campo. Que recepção do Davante Aaron. Linda recepção. É aqui, só não ganhou o jogo, né? Tá 23 a 7 pra Pits. Ih, rapaz! Ih, rapaz! É quase o agora ou nunca aí pra Las Vegas. Vamos ver aqui o Garoppolo. Pressão pra cima dele, faz o passe aí, completo! Eles não conseguem produzir pontos, né? Vamos ver aqui o fake do Garoppolo. No pocket, faz o passe. Acerta o alvo aí com o Davante Aaron, que tava completamente livre. O Josh Jacobs mais pra dentro, né? Não permitiu a lateral. Boa jogada do 29. Terceira pro gol na linha de uma jarra. Garoppolo pro passe pro Davante Aaron. O Arams, ele vem em movimento. Ele faz que ele vai cortar pra fora. E aí ele vem pra dentro. Usa o corpo aí como escudo. Né? E consegue proteger a bola com o corpo, né? Pra jogar. Vamos ver o que faz. Mas é fake pro Jacobs. Aí deu certo. Bonita a joga. Temos um jovem Las Vegas! Viva Las Vegas! Vamos ver se a terceira pra oito é importante aí pro Pickett. O passe é incompleto. Passe incompleto pro Friar, mas a bola vai voltar pro Las Vegas. Ele tem quatro recebedores aí em cima dele. E ele conseguiu escapar do JJ Watt. Mandou correr. Fez o passe dessa vez. Ele acertou aí pro Jacob. Mas aqui aí precisa da conversão também, né? Vamos ver o que vem fazer o que ele pica até aqui. Ele faz o passe. O passe é lateral. O passe é... Com mais uma, inclusive, na estatística aí do Levi Wallace. Uma defesa que, na semana passada, roubou a bola quatro vezes de Cleveland. E agora mais três turnovers hoje. Tá, então... A batalha dos turnovers é o motivo que os Steelers estão 2 e 1 na temporada. Porque eu... Então é isso. Um grande abraço pra você, Gui, pro Ari e pra todos os amigos da Inlet. Valeu, P.A. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira. E nos vemos no nosso ESPN League. Estaremos juntos amanhã também em Ravens e Bengals.